Ah, que demais, gente! Bora lá, ó! Hoje aí a ideia do pessoal aqui, com o Rossano e Camilinha, falaram, vamos colocar o quadro lá! Ficou bonito, hein? Gente, vamos lá! Vamos ver o resultado da Loto Fácil Concurso 2449, analisarmos pra final zero! Final zero poderosa, acumulada, que corre aí nesse dia 16 de fevereiro. Bora pra vinheta! Fica aí, a gente já se fala, vamos lá! Sensacional, gente! Que demais, hein? Estamos aí, mais um dia, com muita garra aqui, muita fé, positividade, trocando muita energia positiva pra vencermos, né? Vamos em frente, não tem como... não ser dessa maneira. Em primeiro lugar, muita gratidão a meu irmãozinho Renanzinho, a meira trindade, é o Renan, que gravou análise pra nós ontem, com muito otimismo, ó, muita positividade, responsabilidade. Renanzinho é fenomenal, fora de sério, conhece muito de loteria, tanto é que vem aqui e sempre traz muita coisa bacana pra nós nas análises, hein? Rê, toca aqui, ó! Muita gratidão, hein? Quem não conhece o Rê, vai que hoje é o primeiro vídeo que você tá vendo? Volta um vídeo e assiste o Renan aqui gravando análise pra nós, que tá demais, tá? Ah, e falando aí, se é a primeira vez que você tá aqui, prazer, meu nome é Adriano, eu sou um dos porta-vozes aqui da Loto Mais Fácil e a gente fala de loteria todos os dias, com muito otimismo, positividade, fomentando prosperidade pra nossa comunidade e sempre com muita responsabilidade, tá? A nossa visão é o seguinte, loteria é um, presta atenção, loteria é um dos caminhos, não é o único. Sorte faz a diferença sim, os estudos ajudam a aumentar as chances, aumentar as possibilidades, a entender o jogo, a fazer estratégias e, assim como a gente faz estratégias, aumentam as nossas chances de vitória, mas a sorte faz ali também a diferença, tá? E antes que você pense, ah, não adianta fazer estudo, pense que generais de guerra também criam suas estratégias, que empresas criam estratégias e nada disso também garante que elas vençam, mas as estratégias fazem a diferença, faz diferença na jornada de vitória, tá? Então antes que você venha com ceticismo, porque às vezes aparece um hater do meu coração, um amorzinho, falar alguma coisa, tá? Isso não tem lógica não discutirmos ou não falarmos de esquemas, de estratégias, tá bom? O destino e a sorte fazem a diferença, tá? Mas a gente fala com muito otimismo e porque a gente acredita nisso, tanto que olha os resultados, né? Vamos lá, fechado? Você que já é inscrito, que já é parceiro, já é parceiro, ah, finalizando, então se você concorda com o nosso ponto de vista, se inscreve aqui, faz parte de uma galera vencedora, a gente tá passando dos 100 mil inscritos no canal, você acha que as pessoas que existem aí, tantas pessoas prósperas, se elas não fossem prósperas, elas não acreditassem, não estariam aqui conosco? Tá bom? Então vamos pra cima, tá? Se inscreve aí, deixa um comentário se é a primeira vez que você tá aqui, vou ficar muito feliz em responder, tá? Já comenta agora pra não esquecer e deixa o like que pega premião, beleza? Você que já é inscrito, que já é parceiro, que já é parceiro aqui da Lota Mais Fácil, tamo juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, hein? Bora pra cima dos 15 pontos, toca aqui, ó, e a gente segue em frente, tá? Gente, hoje eu vou levar pro resultado, Tá, antes de ir lá, deixa eu ver aqui, e... Ó, já saiu os resultados dos bolões, né? Estamos na jornada, estamos aí no aguardo, pode acontecer hoje dos 15? Pode. Renanzinho tá fazendo as conferências lá. Deixa eu ver aqui. Num dos grupos 12G ficamos nos 13 pontos. Faz parte. Ainda tem mais aqui pra conferência. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Ah, Adriano, eu participei do 12G e não pegou 14 pontos que você falou naquele dia. Gente, nós abrimos ali algumas variações de 12G, sabe? Então, quando encerra um grupo, quando tem muita pessoa entrando em contato com a Lota Mais Fácil, a gente abre grupo extra ali pra aumentar a chance do apostador, pra receber ali todo mundo, pra empresa, sim, prestar seu serviço com dignidade, transparência e idoneidade, que sim, a gente presta serviço, a gente paga imposto, paga estrutura, tem equipe, e a gente sempre tá ali em campo, tá? Então, quando o bilhete de 14 pontos, e agora é frequente de falar, né? Com tanta frequência ali, a gente coloca a referência do bolão lá no bilhete. Fechado? Maravilha? Se não tem referência, porque naquele dia, aquela estratégia foi única, por isso não teve outra pra gente precisar marcar referência. Tá bom? Ah, e vem junto, tá? Vem junto com a Lota Mais Fácil. Vem, chama a gente no WhatsApp, participa do bolão. Pode ter certeza, quando você compra uma cota, acontecem ali algumas coisas. Uma delas é, você tem chance de ganhar o grande prêmio junto com a gente, né? Vamos estar em campo. Outra é que você contribui com uma empresa e com uma galera que tá jogando duro aqui todos os dias pra manter uma comunidade de apostadores em pé. tá unida, firme, forte, seguindo em frente. Beleza? Estamos aí dessa maneira. Gente, vamos lá. Puxei pra tela, resultado da Lota Fácil. Em ordem crescente, o resultado de hoje foi dezena 01, 02, 04, pulo lá pra dezena 08, 09, dezena 11, 13, 14, 15, 16, 17, dezena 18, dezena 20, 21, e dezena 22, hein? Olha só, te colocou um oferecimento do golinho d'água, um grande abraço pro meu amigo Marcelo. Olha isso daí, terminou na 22, será que acumula? O que você acha? Já comenta antes de ver o resultado. Se já saiu, não precisa comentar mais. Mas, se ainda não saiu, comenta. Será que acumula porque terminou na 22? Não é tão comum? Olha essa falha da barba. Cresce. Cresce. O que será que vai dar, hein, gente? Tô feliz, tá? Muita gratidão, tem muita coisa acontecendo. Quem acompanhou aí o Projeto Gigantes da Sorte, pessoal, tô muito... É uma gratidão inigualável, assim, de estar junto lá com meu amigo Marcelo Loterias, e o Delvan Tribo da Sorte. Gigantes da Sorte, hein? Demais, pessoal. Só gratidão, tô muito feliz, viu? Então, saiu assim o resultado. Agora nós temos aqui dezenas de ciclo, dezenas 7, 10 e 25. Fortes dezenas pra virem juntas, hein? Aqui, um pequeno resumo do que nós temos aí do sorteio, né? Do que nós tivemos aqui, ó. Uma combinação que nunca pegou 14 pontos. Foi a primeira vez que pegou 15 e vários aí de 11, 12 e 13, né? Bacana, gente, bacana. Atenção mesmo pra dezena 7, 10 e 25. Dezena 7, dezena 10, dezena 25. três números pra fechar o ciclo. O ciclo já teve aí três sorteios no ciclo 518. Gente, pra fixar, tá? fixa, fixa. Dezena 7, dezena 10 e dezena 25. Ah, Adriano, e se não vir? A loteria, a gente já não sabe quais números vão vir, mas nós temos um respaldo lógico de estudo que não quer dizer que é uma exata, mas pode acontecer, tá? Então vale a pena colocar aí a dezena 7, dezena 10 e dezena 25 pra essa lotofácil final zero. Que, ó, mesmo que não tenha acumulado hoje, ela tem premião, tá? Ela concorre aí com uma estimativa mínima de 4 milhões. Estimativa ali pra essa lotofácil final zero. Vou voltar aqui, gente, pra nossa análise. Tínhamos tendência, só tendência intermediária, Que coisa! Tava bem fraco aqui pares e ímpares e nós tivemos hoje o resultado de de oito pares. Então vamos fazer o seguinte, oito pares vão aí vir aqui pra classe amarela, seis pares pra classe amarela também. Deixa eu aumentar o zoom aqui aí, Adriano! Sete pares, classe amarela também. E nove, agora sim, hein? Nove, nove números pares, classe verde. É a tendência mais forte. Não é o que mais acontece. O que mais vai acontecer de probabilidade, dezena, ó, são seis pares, sete pares e oito pares. Isso é a probabilidade do jogo, não interessa nenhum resultado anterior. Seis, sete ou oito números pares vai acontecer na maioria das vezes. Anota aí, pega seu caderninho, toma nota, tá? Seis, sete ou oito. Agora, com base naquilo que nós estudamos, aquilo que os matemáticos, aqueles matemáticos céticos, né? Porque tem matemático que estuda loteria também, tá? Tem matemático que sim, utiliza aí da metodologia preditiva pra tentar determinar aí uma boa ocorrência, uma boa margem de acertos para eventos futuros em meio à aleatoriedade da loteria. Nove números pares tem força pra acontecer, tá? Tá atrasado a nada mais, nada menos que nove concursos, ou seja, a nove sorteios nós não temos um resultado de nove números pares. A média, tomando ali toda a quantidade que já aconteceu de números nove pares, dividido pela quantidade de sorteios, dá uma média de oito concursos. Então nós estamos numa média ali perfeita pra, se não no próximo concurso, entre os próximos, nós termos aí nove números pares, tá bom, gente? Diz pra mim se ficou claro isso. Diz pra mim se ficou claro ou se eu preciso gravar um conteúdo bem especial ali. Fechado? Fico muito feliz com a sua mensagem, com o seu comentário, o like, o like ajuda demais. Se nesse vídeo a gente bater 500 likes, vou ficar muito feliz, muito. 500 likes, vamos bater 500 likes? Então vê, deixa um likezinho ali que ajuda demais, tá bom, gente? Vamos lá. Nove pares é uma condição boa pro próximo sorteio. Já nós temos aqui as dezenas repetidas já nas repetidas tínhamos aqui a tendência pra 11, né? E não aconteceu. Tudo certo, veio dentro da probabilidade, o que são aí nove números, né? Uma probabilidade natural do jogo. E agora a gente muda um pouquinho nossas margens aqui, tá? Agora nós ficamos assim, gente. Opa, 12 também é uma... 12 também é uma tendência agora aqui pro próximo sorteio. Então, 8, 11 ou 12. 8, 11 ou 12 números repetidos. Ah, isso aí, gente. 8, 11 ou 12. 11 ou 12 é mais difícil. Preciso falar aqui, né? É mais difícil. 8 é também uma probabilidade natural do jogo, porque na maioria das vezes acontecem resultados de 8, 9 ou 10, sendo que 9 é a principal. Mas 8 tá na tendência e também na probabilidade. Então, tem boa chance aí pra colocar. Vou até deixar ela numa cor mais escurinha aqui, ó. Tá? Um verde mais escuro porque ela tem uma boa aí recorrência pro próximo concurso. Uma boa chance. tá? Mas pode colocar 9 se quiser. Mas, enfim, eu vou nas tendências aqui porque é aquilo que a gente mais faz, aquilo que a gente coloca bastante aí e a gente preza de conteúdo. Pessoal, vamos lá. Descendo aqui, nós chegamos na moldura. Gera um 9 também. Que coisa! Que coisa porque ficou fora da tendência. agora, as tendências mais fortes para 7 ou 12 números da moldura, tá? Toma nota aí. Bebe o golinho d'água. Tô com sede. Tô aqui no QG hoje e daqui a gente já vai pra casa. A patroa falou que tem uma torta de frango lá pra comer e vamos devorar. O que mais, gente? Vamos... Na sequência, pessoal, tá? 7 ou 12 números da moldura. Na sequência, chegamos aos números primos. Aqui, sim, pegou na tendência mais forte. Pensei que não ia ter um acerto bom, assim. Então, a gente fica agora... A gente acertou, né? Tinha a tendência forte para 2, 4 ou 8 números primos e vieram 4. Estes 4 agora descem para a classe amarela, tá? Amarelinha aqui, ó. Sensacional. Amarelinha. Junto com 5 que saiu de curva e 6 vem pra classe... Pra classe verde. Então, a gente fica dessa maneira aqui de tendências para os números primos. A Mauri, olá! E um grande abraço pra Mauri. Né, Mauri? Recuperando aí de uma fase. Vou desejar aquele dia nos comentários e os sentimentos pela perda. E tudo certo. E segue, né? Tudo certo nunca tá nessas situações, né? Mas tudo passa. Tá bom? A gente segue em frente, amigo. Ó, números primos aí. O Amauri vai jogar 6 primos, tenho certeza. Vai colocar 6 números primos, né, Mauri? Eu tô errado. Ficamos assim, gente. Tendência para 2, 6 ou 8 números primos, tá? Já nos números Fibonacci, também conhecidos como a assinatura de Deus, que eram 5 e ficou fora das tendências aqui. Até porque números Fibonacci tá fraca a tendência, tá? Tá fraquinha. Vamos manter aqui 5 na classe amarela, seguido aí de 7 números Fibonacci na classe verde. Principal tendência aí da sequência que também é conhecida por assinatura de Deus. Eu vou ver se eu deixo aqui um vídeo da Loto Mais Fácil falando sobre assinatura de Deus, mas independente, faz buscas, vai aí no YouTube, no canal da BBC. Tem lá um vídeo fantástico completo falando sobre os números Fibonacci, tá? Eles estão na loteria aqui apenas por questão de filtro, mas é uma sequência fantástica. Você vai gostar de estudar sobre isso. Se você quer aprender a estudar mais, dá uma olhadinha, tá? Pesquisa. Demais, gente. Já aqui nos números Mágicos vieram 4. Também pegamos dentro da tendência. Aí já é bacana. Era uma tendência boa para 4 números Mágicos. Agora vai vir para a classe amarela. Perdão, gente. 6. Sai de curva para nós. E a tendência permanece 7 também. 3 números Mágicos ou 7 números Mágicos. Fala, repita, reafirma, vou dizer novamente. Tem nada de Mágico, sabe? Magia, abracadabra, sim, Salabim, número Mágico para mim. Pá! Essa rimou, ficou legal, né? Sim, Salabim. Pô, eu não vou conseguir replicar, mas o replay que ficou legal. Tá? Não tem nada nesse sentido. Na verdade, os números Mágicos estão aí. Mágicos é o nome da sequência, uma sequência que foi usada como uma estratégia muito bem bolada de marketing para fazer venda de um e-book. Nesse e-book tem esquema, tem conteúdo. Depende de cada um achar que aquilo vale ou não vale algo, tá? Mas alguém dedicou seu tempo para criar e para disponibilizar a venda. Então, foi usado nisso e grandes pessoas respeitadas nos estudos das loterias, grandes estrategistas utilizam dos números mágicos nos estudos e eu acho muito bacana e por isso tem essa sequência aqui no canal. Se você não conhece, já gravei um vídeo, falei a verdade sobre os números mágicos, tá? Falei lá, escrevi e não tem nada demais assim, mas tem aí um vídeo especial sobre isso. Beleza? Vamos lá. Então, tendência de Mágicos para 3 ou 7 e acredito que 7 pode acontecer com maior possibilidade na próxima lotofácil. Múltiplos de 3 vieram 4, classe amarela, não pegou nas classes fortes. Tudo certo. A única mudança é que 5 saiu de tendência e a gente mantém aqui, 6 ou 7 números múltiplos de 3 de tendência para lotofácil final zero que corre aí nessa quarta-feira, dia 16 de fevereiro, seguido por 4 números múltiplos de 3 na tendência intermediária. 6 ou 7? Vai aplicar? Vai escolher aí múltiplos de 3? Aplica 6 ou aplica 7 deles nos seus filtros, nas suas estratégias. Maravilha, a soma de 191 faixa 3 dentro das principais ocorrências, tá? Faixa 3 está dentro aí do que mais acontece. Padrão de linha com 3, 2, 4, 4, 2, padrão de coluna com 4, 3, 3, 3 e 2. Hoje nós não tivemos nem linha cheia, nem coluna cheia, mas falo e repito, reafirmo, vou dizer de novo, linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem. Se você, no meio das suas apostas, viu que um palpite ficou com a linha cheia ou ficou com a coluna cheia, tá tudo certo. Não precisa retirar, tá? Se você não precisa ser agressivo com a redução, mantém, porque volta e meia está acontecendo, volta e meia a gente tem linha cheia, coluna cheia, vale a pena manter nas apostas, tá? Você nunca sabe quando a sorte vai bater. Então, na dúvida, mantém. Só não dá passo maior que as pernas, tem a responsabilidade com aquilo que faz. Fechado, gente? Vamos lá? Agora, na próxima tela, vou trazer 5 números de falha, 5 números para fixa e linhas de 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dezenas para você se inspirar e criar aí as apostas. O que que eu falo? Não precisa seguir a risca, não deve jogar exatamente as mesmas dezenas, tá? Você deve fazer o que? Substituir de 2 a 4 números. Fechado? Substituir de 2 a 4 números. Isso, quando faz, quando eu recebo aqui um comentário, pessoal, Adriano, troquei 2 números, fiz 14 pontos. Eu fico muito feliz, tá? Mas se quiser fazer na íntegra, não é proibido também. Vamos lá, gente. Está na tela. Dezenas para falha, dezena 3, dezena 4, dezena 6, dezena 17 e dezena 22. Para fixar, tá? Dezena 7, 10 e 25, que eram aí dezenas de ciclo, dezena 01 e dezena 0, opa, e dezena 13. Anotou? Dezena 01, 0,7, dezena 10, 13 e dezena 25. São aí as 5 dezenas de fixa. E na sequência, de 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dezenas para você usar nos seus fechamentos, para usar na sua planilha, para usar no seu sistema, para usar com os ensinamentos dos gigantes da sorte, para usar dentro da távola da sorte. Fica tudo ali composto dessa maneira aí, os palpites para você. Fechado? Ah! E tem as hiperlinhas para quem está lá no Telegram. Se você não está no Telegram, lá tem linhas, palpites aí, de 22 números. Para quem tem estratégias maiores, mais amplas, dá uma passadinha lá, link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado. Fechado, gente? Faz no print, salva aí as imagens, salva aí as dezenas e vamos para cima. Sensacional, pessoal. Sensacional. Mais uma análise. Finalizando. Com muita gratidão que a gente está aqui. Tem bolão. Final zero. Chama aqui. A gente vai entrar com a estratégia de 12. E a gente vai para cima. Tem jogo de 16 dezenas, tem bolão de 17 aberto. A gente vai para cima aí, porque estamos na iminência dos 14 pontos. Opa! 14 a gente já fez muito, né? E a iminência dos 15. Está determinado é 15. Mas se não vier 15, um 14 é bom também. Está bom? Vamos fechar assim. Maravilha! E se você chegou até aqui, palavra-chave do vídeo de hoje, leão. Tá? Coloca leão. Eu sei que você chegou até esse momento do vídeo. O que são raríssimas as pessoas que chegam aqui. E a gente fica muito grato a todo mundo, tá? Inclusive, em breve, quando for, ó, bem viável, a gente vai colocar código de bolão grátis no fim do vídeo. Tá? Vai ser, não vou falar o minuto exato, mas vai ser próximo do fim. Só. Está aí as novidades e a gente segue em frente. Tá bom? Muita gratidão. Não esquece de se inscrever. Deixa o like. Vê se já bateu 500 likes. Se não bateu, ajuda a gente a chegar nos 500 likes aí. E vamos pra cima, gente. Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Jogam e são para maiores de 18 anos que nós aqui da Loto Mais Fácil não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Nos vemos amanhã. Fechou? Um abração aí. Até mais. Tchau! Tchau!